Fala pessoal, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Rebson Mendes, eu sou analista de sistema, desenvolvedor de programas, desenvolvo cursos na Udemy também, tenho um curso de segurança de códigos no Excel, para proteção de códigos VBA, mas hoje eu estou aqui para mostrar para vocês, que já são clientes ou para vocês que ainda não são, quais são as funcionalidades desse meu programa, que é para envio de mensagens em WhatsApp. Ele é um programa, uma planilha, é um EXE, certo? Mesmo sendo uma planilha feita, ele vai com um EXE, com os códigos protegidos, funciona apenas em um computador, ou seja, se você adquirir, vai funcionar apenas em um computador, e durante o envio, você também não pode utilizar o computador, porque ele fica fazendo processos automáticos, e esse envio, para que seja realizado, você não pode utilizar o computador durante o uso, ok? Eu vou estar mostrando para vocês, que já são clientes, algumas novas funcionalidades, e essa atualização eu vou fornecer para vocês, desde que seja a versão 2.0, clientes da versão 1.0 não tem direito a essa atualização, então eu estarei para mostrando alguns recursos novos primeiro, e um outro vídeo eu estarei falando sobre configurações, para caso vocês ainda não tenham dúvidas, beleza? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer, para trabalhar com os envios, são importar os números, certo? Essa planilha vocês vão ter própria de vocês, eu não forneço nenhum número de telefone, todos os leads, todos os contatos, vocês que devem ter previamente, tá? Tem um arquivo de teste aqui, que é o meu arquivo teste importação, ele vai trazer alguns números, certo? E eu vou mostrar para vocês o que eu tenho nesse arquivo, que tem que ser sempre desse jeito, pessoal. Coluna A, sempre telefone, coluna B, sempre os nomes, coluna C, sempre os referidos, que são a segunda tag que vocês podem habilitar no sistema, certo? Então, mesmo que vocês vão importar só nomes, coluna B, mesmo que vocês vão importar só os referidos, coluna C, o importador, ele faz a detecção pela coluna, tá? Telefones A, coluna B, nomes, coluna C, referidos, certo? Então, eu vou voltar aqui para a nossa planilha, o WhatsApp Excel, e eu queria comentar que com essa nova atualização, vocês devem colocar o DDI, o 55 na frente, caso vocês desejem utilizar números do exterior, agora vocês podem utilizar o DDI e envia para números internacionais também, ok? Agora tem mensagem para vocês evitarem digitação de números, tá? Eu recomendo que vocês utilizem uma planilha própria de vocês, façam as formatações de acordo com o que vocês desejarem, e depois vocês utilizem o importador, como eu mostrei. Quero importar nomes. Seleciono o arquivo de importação, lembrando que devemos estar com ele na coluna B de bola. E ele já faz a importação. Quero importar os referidos também. Seleciono o arquivo importado, tá? Bom, pessoal, aqui eu tenho o campo de digitação da mensagem, teste, nome, e teste, referido. O que acontece com essas tags que eu coloquei, pessoal? Onde tem menor, menor, nome, em letra maiúscula, sempre, ele vai substituir pelos nomes da coluna nome. E o que está escrito, referido, menor, menor, sempre letra maiúscula, maior, maior, ele vai trocar pelos nomes da coluna referido, certo? Porém, pessoal, aqui tem uma observação. Para eu utilizar esses dois recursos, eu tenho que vir aqui em configurações. Mala direta, ele está habilitando o nome. Segunda tag, ele está habilitando o referido. Se eu não quero usar, eu desabilito essas duas opções, certo? Quero mandar foto. Não está com foto no momento. Eu tenho que habilitar. Volto para cá e eu vou inserir uma imagem, certo? Eu vou colocar a imagem qualquer aqui, ó. Ele vai trazer que eu posso redimensionar. A mensagem, a imagem, ela não precisa necessariamente estar nesse quadradinho aqui. Ele pode sobrepor que não tem problema, certo? Não tem nenhum problema caso a imagem sobreponha as outras coisas. O texto vai funcionar perfeitamente, beleza? Esses são os novos recursos, relembrando o DDD e os importadores. Evitem digitação, pessoal. Utilizem a planilha de vocês. Lembrando que números, coluna A. Nomes, coluna B. Referido, coluna C, certo? Se vocês mudarem essa ordem, ele não vai funcionar adequadamente o importador, certo? Outra coisa, eu preciso que vocês coloquem o navegador padrão como o Chrome ou o Firefox, certo? O navegador padrão deverá estar conectado no WhatsApp Web previamente e só depois de conectado vocês vão apertar no enviar. E a partir do enviar, ele fará o processo automaticamente. Essas são as novidades da atualização que eu estou disponibilizando. Se você é um novo cliente, você pode ver o vídeo no link abaixo dela funcionando, enviando mensagens. E para a compra também tem o link abaixo, que vocês podem estar efetuando o pagamento, certo? Eu queria também deixar claro que para a utilização, vocês precisam ter instalado o Office 2013 ou 2016. Não é compatível ainda com o Office 2019 e não funciona nos Office Online, Office 365, certo? E vocês precisam instalar um driver também do MySQL que eu forneço durante a compra, beleza? Lembrando que os códigos não são livres, ok? Qualquer dúvida, deixe no comentário. Eu postaria ainda mais vídeos falando mais sobre a parte de configuração. Espero que vocês gostem da planilha, adquiram e a utilizem para a captação de novos clientes. Obrigado a todos, espero que vocês gostem. Até a próxima!